Música Cristiane é daquelas pessoas alto astral, aos 27 anos é mãe de 4 filhos. Os dois do meio foram criados pelo ex-companheiro que prefere não mostrar o rosto. As crianças nasceram enquanto o casal estava junto, mas nem ele nem ela tem certeza da paternidade. Vinha para lá, para cá, não dava certo, quando eu ia estava de volta. Sempre existiu essa desconfiança, tanto minha quanto dele. Você também não tem certeza? Também não tenho certeza, assim, não vou dizer não, é teu, né? Eu tenho essa dúvida também. Cristiane veio do Tocantins para trabalhar aqui em Goiânia com a ajuda das irmãs. Logo conheceu o ex-companheiro. O encontro foi em um forró. Os dois começaram uma conversa e pouco tempo depois já estavam se relacionando. Cristiane descobriu que estava grávida. O casal então decidiu morar junto. Não demorou muito tempo para a chegada do segundo filho. As crianças têm 7 e 6 anos e foram registradas pelo pedreiro. Mas a dona de casa conta que um dos meninos pode ser filho de um sobrinho de criação do ex-companheiro dela. Eu namorei com o sobrinho dele, assim, sobrinho porque a irmã dele criou, né? Sobrinho de sangue. Eu namorei com ele e assim, ele até, e eu sempre pedi ele para nós fazer o DNA. E ele nunca quis fazer, ele é sargento, sabe? E assim, mesmo ele sabendo, a lei e tudo, ele nunca quis fazer esse DNA, né? O casal que ficou 8 anos, entre idas e vindas, está separado há um ano. Como não tinha dinheiro para pagar o exame de DNA, só agora, com a ajuda da Record TV Goiás e do laboratório Biocroma, vai ser possível tirar essa dúvida. Tirando a dúvida, pode tirar ele do registro, né? E registrar e fazer o DNA com o outro para ver se é o mesmo pai e receber a pensão, né? Porque eu estou passando apertada com essas quatro crianças. Para o pedreiro que registrou as crianças e visita os meninos sempre que pode, nada vai mudar. Se for da negativa, eu vou ser, vou manter como se fosse meu filho, certo? A gente também vai me tratar como se fosse o pai, mesmo que não seja o pai biológico.